Música Hoje eu quero fazer um vídeo de agradecimentos, tá? Primeiro eu preciso agradecer a Deus por esse trabalho que eu tenho. Que graças a Deus eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, um trabalho com quem eu convivo com outras pessoas, encontro amigas, eu encontro pessoas bem legais em cima do macramê, eu me transformo. E, em segundo lugar, eu preciso agradecer a minha família. Porque eles, quando eu comecei a ir a Porto Alegre, eu deixava meus três filhos em casa sozinhos. E eles foram bem responsáveis, principalmente a mais velha, a Luziane, que é a minha câmera-man, ela não quer que eu fale, mas eu vou falar dela sim. Porque é aquela que está sempre do lado, assim, tomando frente a tudo que eu faço, né? Inclusive meus álbuns de amostra, tudo ela quem organiza. A Anne, ela é mais assim de dar apoio moral, como ela diz, né? Quando a gente precisa, ela está aí, mas no macramê ela não se envolve muito. E o Lúcio, que é o nosso garotão, que é o nosso menino, que também dá apoio moral. Mas, em especial, esse agradecimento é para minhas alunas. Opa, perdão, eu esqueci do marido. Se eu não falar do marido, vai ter problema. Então, assim, ele também está sempre do lado, ele está sempre parceiro. Ele investiu dinheiro próprio quando a gente editou a revista. Então, eu tenho que agradecer ele também, porque ele está sempre do lado. O agradecimento especial para as alunas lá de Porto Alegre, porque sem essa parceria que existe entre mim e as alunas, eu acho que isso hoje não estaria acontecendo. Porque as donas da loja, da loja Ponto de Linhas também, que me acolhem como se fosse da família, todos esses 21 anos que eu estou nessa loja, praticamente uma aposentadoria já lá dentro, e sempre fui bem recebida. As minhas alunas, esse crescimento que eu tenho no macramê, eu devo a elas. Porque quando eu comecei também eu tinha meia dúzia de amostras. Eu tinha pouca coisa. E conforme eu fui tendo esse contato com elas, e elas sempre querendo mais, gostando daquilo que eu estava ensinando, a cobrança vinha com, por que não põe no papel, enfim. Aí, às vezes, eu tinha um modelo e elas queriam colocar cor naquele modelo. Eu tinha que pensar, eu tinha que desenvolver isso. E hoje eu tenho mais de 100 amostras. A grande maioria tem detalhes que eu desenvolvi, ou modelos exclusivos nossos, né? Então, tudo isso eu quero passar para vocês. Mas eu preciso agradecer a essa turma que me acompanha todos esses anos, e dizer para elas que estou muito grata por todos esses anos que a gente passou junto, que a gente vai continuar passando. E eu gostaria de estender, então, essa amizade com vocês ali do outro lado da telinha, que eu espero que também se passe mais 20, 30, 40 anos, assim, a gente conversando dessa forma. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, e aqui fica o meu agradecimento para todos vocês que compartilham, que curtem, que gostam da minha maneira de ensinar. E eu gostaria, então, de dizer que estou muito feliz de ter você no meu grupo de amizades. E até mais, então, um beijo para vocês todas.